Desde o princípio eu disse, ó, cada diretor vai ter autonomia em sua parte, vai poder trabalhar, vai poder desenvolver seu trabalho, para que em equipe a gente possa entregar o melhor resultado possível dentro das circunstâncias. Graças a Deus eu acho que isso aconteceu. Então, o 13 avançou muito, abixativamente, melhorou muito a situação econômica que o clube se encontra em relação ao que se encontrava, juridicamente tivemos conquistas assim memoráveis, talvez as conquistas jurídicas tenham sido até mais importantes do que dentro do campo, obviamente dentro do campo é aquilo que motiva e move o torcedor, mas por trás a gente conseguiu um avanço muito importante e no marco do clube, sem sombra dúvida, cresceu exponencialmente, o torcedor inclusive revela isso em todos os lugares que a gente vai. Então, 13 como um todo, as categorias de base, a academia, então 13 como um todo, né, avançou muito durante esse ano. E graças a Deus isso aí, sem sombra dúvida, contribuiu para que o resultado começasse a acontecer dentro do campo. Porque aí chega um profissional que não tem muitas vezes vínculo nenhum com o clube, não conhece bem a história do clube, ele chega, quando ele vê que as coisas estão funcionando, ele começa a se sentir protegido, ele começa a se sentir motivado para dentro do campo ele poder render o melhor que as circunstâncias e o momento permitir. E eu acho que isso tem sido um ponto fundamental para que a gente pudesse ter chegado à final do campeonato. Estou indignado, na verdade, com essa decisão. Deveremos recorrer, deveríamos tentar impetrar alguma medida judicial para que a gente possa fazer garantir o estatuto do torcedor. E mais ainda, é contraditório. Você vê que nós tivemos, domingo passado, duas decisões. Souza teve a decisão de Botafogo e Souza. Um jogo onde a temperatura estava mais elevada possível, diferentemente do que se tem hoje. Eu, pessoalmente, tenho uma relação boa com Aldeone. Ontra noite eu conversei com Aldeone. Inclusive, já tínhamos acertado como é que seria a logística de venda de ingresso. Nós cederíamos ingresso para o time do Souza, para que pudesse vender a torcida dele lá e, no jogo de volta, isso iria acontecer aqui. E hoje eu fui surpreendido com essa decisão. Eu nunca tive como meta calendário, não. Para mim, o calendário é uma consequência. A nossa meta sempre foi conquistar do título. Porque a diferença, na prática, entre ser campeão e vice, é enorme. Por quê? Porque quando você é campeão, você primeiro, você tem fase de grupo da Copa do Nordeste. Você tem uma perspectiva de receita real, que seria e será a maior receita que o clube vai ter no ano 2024, isoladamente. Eu estimo que se o 13 se classificar para, ou seja, for campeão, o 13 deve ter, entre cotas e bilheteria, só da Copa do Nordeste, um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais. Quer dizer, isso leva o time a um outro patamar. Então, isso permite que uma diretoria possa, eventualmente, se antecipar numa série de movimentos, como a manutenção de um próprio departamento de futebol com estrutura para que possa, no início da próxima temporada, já ter um trabalho, já previamente, bem detalhado, bem amadurecido. Diferentemente de que, se você for vice, você vai ter, praticamente, a pré-Copa do Nordeste, com a cota mínima, 120 mil reais, pelo menos foi esse ano. São dois jogos, você não tem a garantia de que vai passar. Normalmente, você pega adversários difíceis, então, você não pode afirmar que vai passar. Então, pode ser que você saia de uma receita de 2 milhões para 120 mil. Isso muda completamente a perspectiva do time para o ano que vem. Então, essa história de calendário, por si só, está bom? Não, não está. O que estará bom para o 13 é o 13 ser campeão.